Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, como eu sei que vocês gostam de ir copiando a make de tutorial bem completo, hoje a maquiagem é inspirada nessa foto aqui, não é pra ficar igual, tá? Que as pessoas vão falar, não fez igual, não é pra ficar igual, é inspiração. Maquiagem bem sexy, bem marcante, ainda mais agora que tá vindo o inverno, um olhar assim. E pra maquiagem bem trabalhada, bem pró, que faz tempo que a gente não faz aqui no canal juntinhas. Então, pega aí a sua pipoca, se você gosta de tutorial, ou pega as suas makes e bora reproduzir. Espero muito que vocês gostem, quem gosta de maquiagem mais trabalhada, mais marcante, esse vídeo é pra você, manda aí pra uma amiga também, se inscrevam aqui no canal. A gente ainda não bateu 600k, mas eu ainda tenho esperança, então manda pra sua amiga aí, que gosta muito de maquiagens elaboradas, pra ela se inscrever, então se inscrevam nesse botãozinho vermelhinho. E chega de papo, deixa like, bora lá se maquiar! Eu tentei trazer só makes nacionais, pra gente poder fazer aí a maquiagem completa. Vou começar usando a Bruma Blank Ultra Fix, pra ajudar na hidratação e potencializar os próximos produtos. Como é uma pele bem pesada, eu vou fazer uma pré-pele bem potente. Vou começar aplicando um BT Oil, porque eu vou usar a base de altíssima cobertura, então é uma pele com muita cobertura, e como eu vou usar produtos mais pesados, eu gosto de hidratação em óleo, então hoje eu vou usar o BT Oil, tá? Da Bruna Tavares, esse aqui, que é da linha Cherry Blonzo. Vou espalhar com as mãos assim, ó, já aplico um pouco abaixo das olheiras, no bigode chinês, que é onde mais marca, pra pele absorver bem o seu olhinho, e já preparar aqui, pra receber o creme, hidratante, enfim. Então, hoje eu quis aplicar o óleo primeiro, pra realmente hidratar bem a pele. Agora eu vou vir com o Blank Cream, que é o hidratante facial que eu mais gosto pra receber a base, porque é aquela textura creme gel ideal, que não pesa muito a pele, porque também aplicar muito produto, às vezes, na pré-pele, pode esfarelar. Então tem que ser produtos na medida da hidratação, e que vai aí harmonizar bem, tá? Então eu amo olhinho, e depois olho quando eu quero uma pele com um pouco mais de hidratação. Pode usar também um Cero lá antes, e depois ele aí fica mais potente ainda. Na região dos olhos, eu vou hidratar, porque como eu falei, é uma pele com muita cobertura, então se eu não hidratar, vai craquelar. Então eu vou vir com o Blank Glow Eyes, aqui abaixo dos olhos, olha isso, gente, como ele já desliza totalmente diferente, só por ponto que eu já apliquei o óleo também um pouco aqui. Nossa, esse produto é muito, muito bom, ele já traz o glow, ó, e disfarça levemente as olheiras. Pra quem pergunta onde comprar meus produtos, eu vou deixar os links do site aqui pra vocês, porque a gente tem no Mercado Livre, a gente tem na Shopee, e temos o nosso site oficial. E pra finalizar a pré-pele, eu já tô sentindo minha pele bem hidratada, eu vou vir com o primer, porque eu sinto que o primer, quando a base é bem pesada, ajuda a preparar também, mas eu vou usar um primer hidratante do que um primer muito siliconado, porque minha pele não precisa de silicone, porque eu não tenho muitos poros pra tampar. Eu só quero dar um plus na hidratação e deixar a pele bem anuludada, então eu vou vir com o Hidra Primer da Bruna Tavares, o meu pump não está funcionando, então eu vou pegar ele aqui, e aí, ó, eu vou aplicar mais aqui na região central, tá? Aqui é onde eu aplico um pouco mais de produto, e é onde eu tenho um pouco mais de esporte, poros dilatados, ó. Eu dou essa pressionadinha, assim, com a mão, pra entrar bem o primer e preparar essa região. Gente, esse primer é muito bom da Bruna, quem gosta de primer hidratante, deixar a pele lisinha, ele é bem bom. As bases que eu vou usar são bases que têm muita cobertura e resistência, até, gente, fica a dica pra bases aí de uso profissional, nacional, é a base da 3 HD, ela gruda na pele com a base da Boca Rosa. A base da Boca Rosa, a cor número 1, lá, fica muito clara pra mim, então eu vou misturar com a cor número 1 da 3, que tem um fundo bem amarelo e fica escura. E as duas bases vão se equilibrar super bem. Então, ó, pele rebocão. Vim com uma esponjinha, a minha esponjinha não tá úmida, porque eu não quero que sugue muito o produto. Eu quero deixar essa pele com uma alta cobertura, então ela tá mais pra seca e eu venho dando bastante batidinhas. Quando a esponjinha tá úmida, a base fica mais natural, porque ela dá um acabamento, ela suca um pouco mais, sabe? Ela dá um acabamento mais natural. Quando tá seca, ela deixa uma cobertura um pouco maior, ó. Então eu tô com uma esponjinha um pouquinho mais seca, que eu sei que tem gente que se incomoda usar a esponjinha seca, porque ela fica mais firme, mas eu curto, ó. O acabamento da base fica maior. Então eu venho dando batidinhas, ó, pressionando, e eu apliquei uma quantidade grande de base, realmente, pra trazer aí o reboco. Agora é só espalhar bem, ó, em todo o rosto a base. Ó, base espalhada. Eu não passo a base na região da olheira, porque eu deixo pro corretivo mesmo. Eu vou usar o corretivo da Nath Capelo, que faz tempo que eu não uso aqui com vocês, ele é um corretivo nacional que tem bastante cobertura, tá? Ele é cremoso, essa cor é peach, então ela é um tom mais escuro, não é tão claro, não vai trazer tanta luz, tanta luminosidade. É pra cobrir a olheira. Então eu pego direto com a esponja, assim, bastante produto, ó, e dou batidinhas aqui. Por isso que eu hidratei bastante, porque se eu não hidrato, gente, fica muito pesado esse corretivo, porque ele é um corretivo mais espesso, cremoso, com alta cobertura. Então se você sente que tá marcando muito o corretivo nessa região, passa bastante hidratação. Só que lógico, sem exagerar, porque às vezes se você exagerar, também pode dar um efeito rebote aí, de esfarelar ou abrir sua maquiagem. Hidrata na medida que a sua pele precisa. Olha a cobertura. Gente, tampa tudo. Pronto, ó. Vou usar o Full Cover na cor mais clara, que é o LP01 da Letícia de Paula, pra fazer pontos de iluminação. Quando a maquiagem é bem carregada e tal, bem pró, eu gosto de fazer iluminação com um corretivo mais claro. Mas primeiro eu preciso neutralizar a olheira. Então vocês viram que eu vim com o outro, e esse eu vou usar só de ponto de luz. Eu vou aplicar bem pouco dele, mesmo que ele é bem clarão, ó. Aí eu venho aqui fazendo a iluminação e espalho pra poder dar o efeito, ó. Bora contornar o rosto, que é uma parte super importante. Eu vou usar, esse aqui não é nacional, mas é... Eu tô tentando usar ele porque eu comprei, tá, gente? É o contorno da Rosaline, que tu pode usar um corretivo mais escuro, que você tem aí, ou um contorno cremoso que você goste, tá? Vou vir com um pincelzinho assim, arredondadinho de contorno. Eu fiz um vídeo. Vocês me pediam muito pra dar dicas de pincéis, eu fiz um vídeo só sobre isso. Inclusive, flopou. O YouTube não entregou, muitas de vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cardezinhos. Então eu aplico aqui na testa, primeiro, ó, eu vou fazer toda a pele bem contornada, porque eu acho que traz um ar, fica mais pesado, no vídeo até vocês às vezes falam, ai, como tá pesado. Mas a foto perde muita intensidade, então pra gente fazer uma foto assim, e a pele ficar bem pesada, trabalhada, é uma quantidade maior de produto, tá? Isso falando muito sobre técnica, profissional, enfim. Ó, então vou fazer um contorno nessa região aqui, e aí também vou vir contornando as outras regiões do meu rosto, que eu sinto necessidade, ó. Vou vir aqui, vou aplicar, vou dar batidinhas, e eu já venho esfumando, por isso que eu gosto de aplicar com o pincel, do que vim marcando pra depois esfumar. Eu acho que assim fica mais fácil, já ter um pincelzinho, e você já ir aplicando, ó, e esfumando. Vou delimitar aqui o queixinho, tipo, fazendo um Vzinho, isso vai trazer uma sombra, e vou vir aqui também nessa região. Pra ajudar na hora de fazer o esfumado, eu vou aplicar um pouco do contorno aqui, ó, e vou esfumar assim pra cima. Ó, tá vendo a diferença? Eu já trago um pouco do bronzeado, aqui também, ainda é mais fácil de alongar o olho, assim como o da foto, porque a gente já tem um contorno aqui, ó, vindo do côncavo pra sobrancelha. E no nariz eu só aplico o restinho que tem, aqui no pincel, ó, só pra dar um pouco de contornar. De blush, eu vou usar esse blush Melu, que é lindo, gente, é na cor 002, Lollipop. Eu testei as makes da Melu aqui no canal, o vídeo, a maquiagem completa não ficou tão bonita, mas, é, tem várias dicas legais dos produtos da Melu, que eu gostei, que eu não gostei, e esse é um dos que eu gostei. Se vocês quiserem ver o vídeo, vou deixar aqui nos cardizinhos. Ele é super fininho, ele pigmenta na medida, e olha só que lindo que ele fica. Então eu aplico aqui com um pincelzinho na maçãzinha, conseguindo difundir ele aqui com contorno, ó. De iluminador, esse também é um lançamento, por isso que eu vou usar. Isso aqui não é nacional, daria, porque eu tenho vários nacionais aqui, mas vou usar esse. Que é da Too Faced, gente, é o Cheap Popper. Ele tem um subtom rosado, então você pode usar por cima do blush, meio que como blush, você pode usar como iluminador. Ele é muito lindo. Inclusive, eu tinha um cupom de desconto pra essa coleção da Too Faced, eu vou deixar se ainda tiver disponível, se vocês quiserem usar. Eu vou iluminar bem a pele, ó, lustrando, gente. Olha que coisa linda. Aí eu aplico bem aqui, lustrando. Isso, mas esse pincel também ajuda bastante a dar esse acabamento. Falei dele no vídeo de pincéis. Aplico, e dou bastante acabamento aqui nele, ó. Nossa, pega essa pele. Aplico um pouquinho no nariz, na boquinha, e no queixinho. Vou vir com essa paleta da Boca Rosa, de contornos. Eu gosto bastante pra selar esse do meio, ele é bem chocolate. Esse aqui eu acho muito quente, esse outro quebrou. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar com um pincel bem fofo, que traz, tipo, acaba esfumando um pouco mais o produto do que marcando. Pega um pouquinho dele, e aí eu venho com a mão bem levinha, esfumando, e selando, o contorno em creme com pó, até pra potencializar mais, durar mais a maquiagem, se é uma maquiagem pesada pra festa, é legal você selar o cremoso, com o produto em pó, e ó o movimento com que eu aplico. Sempre a mão bem leve, e deixando o acabamento bem esfumado. Quem aí quiser fazer meu curso de automaquiagem, gente, é bem didático, sabe? É um olhar diferente, então, quem tá procurando um curso, com um curso de benefício muito bom, em breve, na segunda-feira, a gente vai ter uma novidade, no curso de automaquiagem, bem legal, uma oportunidade muito legal pra vocês. Então, fiquem ligadas, não comprem o curso agora, esperem que a gente vai liberar aí, pra vocês, algo muito legal, segunda-feira do curso de automaquiagem. Eu tenho certeza, que vocês aqui do YouTube, vão amar. o pó, ele também dá acabamento, esfuma tudo, eu gosto muito do pó da LF Pro, hoje eu trouxe ele aqui pra vocês, né, porque eu uso muito da Fepetriz, da Bruna Malheiros, hoje eu trouxe o Soft Eye, da LF Pro, que eu gosto de usar ele em todo o rosto, não só na região dos olhos. Ele é um pó super, super, super fino, então, eu vou soltar ele aqui, ó, primeiro na região dos olhos, aí eu já trago também, assim, ó, pras tempras, pra fazer esse recorte, ó, com essa parte da esponjinha, eu gosto muito dessa esponjinha, que é da Fepetriz, quem quiser usar meu cupom no site dela, quando forem comprar, é a mão da dessa. Aí eu recorto aqui, ó, pra poder deixar retinho também, passo aqui no bigodinho, ele é bem fino, é um pó que não pesa, quando você sela, esse pó é bem interessante, quem não testou e quiser testar, vale a pena, tá, gente? Aplico aqui na testa, também sela bem, pros produtos não acumularem, e você conseguir deixar a pele com bastante fixação. Agora sim, eu vou tirar esse excesso de pó com um pincel bem fofinho, pra não machucar a pele. Eu sempre começo pela testa, porque onde a camada dos produtos é mais fininha, e não tem perigo de eu machucar, então, onde eu aplico e às vezes abro, eu deixo por último, porque daí dá tempo do pó realmente modificar aquela região. Aí venho aqui embaixo, primeiro, ó, então a região do olho que é mais sensível quando passa o pincel, eu deixo por último. Venho esfumando agora a região do nariz, mão bem levinha, tiro o excesso abaixo do olho, e esfumo. Aí eu venho pra cima do pó, do contorno, do blush, fica tudo bem esfumado, mas a mão tá bem levinha, por mais que eu tô segurando aqui, ela tá levinha, tá, gente? Olha essa pele bem construída, uma pele média, alta, né, tem um pouco mais de cobertura, bem trabalhada, aplicada aos produtos, e aí o que vocês acharam. Agora vamos para os olhos. Então bora fazer aqui o olho. Gente, vou usar a paleta da Prilessa, que eu acho que tem uns tons perfeitos, ó, tons quentes, marrons, e vou usar outras paletas que eu tenho também aqui pra complementar, tá? Primeiro, eu consigo ver bem ali no côncavo dela que a gente tem uma chocolate, nessa paleta não tem, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa da Marisade, vou vir com esse tom pra criar um fundo, não ficar tão quente. Primeiro, tá? Primeiro de tudo. Com o pincel bem fofinho, eu venho aplicando essa sombra bem aqui em cima, criando uma marcação. Ai, o medo dá errado. E é uma marcação que ela vem vindo assim, ó, tipo subindo, sabe? Ó, vai fazendo esse desenho aqui. Então eu marco e subo bem aqui, ó, pro ponto alto da sobrancelha. Agora aqui no fim, eu vou dar uma leve alongada aqui no final do olho, ó. E vou esfumar bem esse primeiro tom. E sumei esse primeiro tom, a maquiagem é uma maquiagem mais quente. Então esse é só pra servir de base pros próximos tons. Eu vou ter que vir agora com o pincel de sumar um pouco menor, mas deu pra entender essa primeira base, né? Agora eu vou vir com esse tom aqui, ó, que ele é bem quente, num pincel menor de sumar. Esse aqui é da mais vaidosa, o M06. Vou começar marcando aqui o côncavo, ó. Fazendo bem essa marcação de zig-zag e subindo aqui, ó, pra deixar bem marcadinho. E agora eu venho trabalhando as bordinhas dele, ó. E esfumando com movimentos circulares que daí ele vai entrando no primeiro tom que a gente aplicou aqui. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui. Isso aí. Eu também vou aplicar um pouquinho dele, tipo aqui na pobra móvel, ó. Só pra dar um tom porque tem um pouco, tá? Volto com um pouquinho da primeira cor aqui só pra fazer a transição. Então, degradê, como eu ensino nos meus cursos profissionais, a gente sempre tem que ir e voltar com as cores pra elas poderem se esfumarem entre si. Agora eu vou dar mais profundidade. Então eu vou vir com esse marrom bem escuro. E vou usar um pincel mais fino de esfumar, tá? Esse aqui é da Esfumato Beauty e é o S12. Então eu pego aqui um pouquinho dessa sombra. E esse tom é pra criar a profundidade aqui no final pra receber o esfumado preto. Tá vendo que o delineado nesse olho ele se esfuma? Então eu quero essa sombra bem localizada. Se eu venho com um pincel maior, eu acabo misturando todos os tons. Então eu preciso de um pincel menorzinho, bem preciso, pra eu conseguir deixar esse canto externo com essa cor, porém, ó, esfumando, trabalhando ela. Isso é muito make profissional, então por isso que a gente usa tantos pincéis na make profissional. Ó, vem dando acabamento. Quem tava com saudade de tutorial bem assim, gente, comenta aqui embaixo. Vai, deixa em três comentários pra ajudar o vídeo. Aí volto com o primeiro pincel pra esfumar e dar acabamento em tudo. Nessa entrada do olho, o que que eu vou fazer? Eu vou vir... Não é que eu vou fazer cut porque não tem. Vou pegar um pouco do corretivo da Letícia de Paula que a gente usou na pele só pra deixar mais claro e potencializar as sombras claras. Eu vou vir com um pincelzinho assim, ó, de esfumar esfumando o corretivo pra poder aplicar as sombras, ó. Então eu esfumo ele e ele já dá uma esfumada também aqui no nosso esfumado, ó, dessa entrada aqui do olho. Até aplico um pouco assim por cima, ó, pra dar uma apagadinha. e definir a marcação mas de uma forma mais natural. Volto com o pincel sujo dos marrons pra fazer o degradê, ó. Tava um pouco marcado. Eu vejo que tem o laranja bem quente, então eu vou pegar este tom aqui, ó, da paleta Afrodite da Mari Maria e misturar com esses dois. Assim, aplico com o pincel de aplicação dando batidinhas e vindo, deixando ele sumadinho. aí eu vou misturar esse branco e o amarelo pra ter esse tom meio amarelado claro, ó. Misturo os dois assim no pincel aí eu misturo antes de aplicar na pele pra ficar esse fundo amarelo, sabe? E aí agora eu venho praticamente aplicando em toda essa entrada que é bem o fundo da make, ó. Dando batidinhas. Então sim, a gente pode misturar sombras. Isso fala muito sobre colorimetria. E bem na entrada pra ficar bem claro eu venho só com o branco, tá, ó. Aí eu venho dando batidinhas, ó, pigmentando o branco e fazendo degradê pro amarelo. Agora eu volto com o amarelo que é um tom mostarda aqui da paleta e dou batidinhas novamente pra ir fazendo degradê do claro pra esse tom amarelado e vou e volto, tá, ó. Sempre dando batidinhas pra eu construir aqui a minha maquiagem. Agora eu volto com o primeiro pincel e dou um leve acabamento aqui em tudo. No delineado vou pegar a caneta da Melu que é bem preta que eu testei aqui no canal com vocês e vou fazer esse delineado infinito, mais grosso no final vem com preto. Então, ó, eu venho com ele desde a entrada aqui do olho dando leve carimbadinhas. Quando vem pro meio eu dou uma leve engrossada é um delineado infinito então ele fica mais diagonalzinho assim, ó. Aqui. Eu não vou puxar, ó, eu paro com ele aqui no final do olho. Aqui no início, ó, eu faço um biquinho pra deixar bem marcadinho. Agora eu vou vir com sombra preta e eu pego no pincel lápis assim, ó, um pouquinho. Vou usar da paleta da Prilessa que é bem preta. Vem aqui no cantinho externo, ó, e dou leves batidinhas com preto. Como a gente aplicou uma base de marrom escuro vai ser fácil de sumir. Então primeiro eu dou as batidinhas pra pigmentar, né, a sombra preta. varro qualquer cisquinho que caiu, ela vai ficar levemente marcadinha, mas agora a gente esfuma as bordas. Regra de degradê, vou voltar com o marrom mais escuro, com um pincel menor e eu vou dar batidinhas na borda do preto, ó, pra conseguir esfumar. Não é ficar esfumando muito, senão eu espalho esse preto, volta a aparecer ali a borda do delineado e eu não consigo o acabamento que eu preciso. então é só dando essas lambidinhas. Quem é minha aluna do curso de colorimetria, meu curso profissional, sabe disso. Só batidinhas. Agora eu pego a esponjinha suja de pó e faço esse recorte aqui, ó, de leve, que dá um acabamento. Vou pegar um lápis preto bem macio pra fazer embaixo, deixar bem marcado igual da foto. Vou usar o lápis da Boticário Make B e vou aplicar aqui na linha da água quanto aqui, ó, por fora, borrando um pouquinho esse lápis pra poder esfumar ele, ó. E eu venho aplicando ele até o iniciozinho, assim, dessa forma. Agora eu vou pegar esse lápis que é um dos que eu mais gosto pra esfumar embaixo, ó, esse é da Ruby Rose, é o E20. Aí eu vou vir aqui e vou fazer esse zigue-zague aqui, ó, esfumando só o lápis sem produto nenhum e já emendo aqui no finalzinho, ó, do olho. Esfumou bem o lápis? Pega a sombra preta na pontinha do pincel e vem dando batidinhas, porque se você esfumar ela vai cair na olheira. Então eu quero selar aqui, ó, eu vou só dando batidinhas pra deixar bem preto esse lápis e deixar selado aqui. Meu olho tá lacrimando, ó, gente. Tá borrando a maquiagem. Realidade. Eu ando com o olho muito, muito, muito sensível. Aí a Brogueira, o olho da Brogueira não aguenta. Vou voltar com o marrom chocolate, que é um marrom escuro num pincel lápis e aplicar levemente nas bordinhas desse esfumado inferior, ó, com a mão bem levinha, só esfumando e dando acabamento. Máscara de cílios pra poder colar os cílios pochiço. Qualquer máscara, só pra deixar seus cílios bem pretinho pra receber o pochiço. Vou colar aqui os cílios pochiço pra poder finalizar o olho e aí a gente vai para os lábios. Terminei aqui o outro olho que eu também gravei tipo pro Instagram pra vocês. Gente, olhem isso. Que olhar, que maquiagem, né? Ai, eu amo. É bom só laço o meu olho depois pra tirar. Eu tenho a pele muito sensível. Agora, de batom, vocês podem aplicar um batom vermelho como o da foto ou um batom bem marrom. Agora no inverno fica lindo, o marrom tá super em alto. Eu tô na dúvida do que fazer. Eu acho que eu vou no vermelhão bem vivo. E sabe qual que eu vou usar? O Biú. O Biú, gente. Olha só, ele tá novinho. Então eu vou passar ele. Esse batom é muito mate. Super mate mesmo. Eu vou aplicar como é batom em bala, eu vou aplicar com o pincel. E bora lá passar. Um vermelhão bem aberto. Faz tempo que eu não arrego. Na verdade, pra facilitar, eu enrogo a safinha e enrogo aqui. E aqui, depois eu desenho tudo com o pincel. Eu lembro quando eu tinha que passar esse batom nas minhas clientes e ele é super mate. Dá muito, muito, muito trabalho, gente. Mas ele fica lindo. Dura muito, né? Batom em bala. Quem ainda gosta de batom em bala ou vocês preferem batom líquido? Comenta aqui. E é isso, ó. Batom aplicado. E eu tô também com triondas, ó. Hoje eu fiz um penteado diferente. Ó, coloquei aqui um. Dá pra ver os grampos, mas ignora. Hum, tô mexendo numa gata sensual. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem aqui, que vocês possam se inspirar, reproduzir ela. Quem gosta de olhão, tava com saudade de um mega tutorial. Compartilhe esse vídeo aí com as amigas. Bora se inscrever também aqui no canal pra gente bater 600k e se reproduzir e me marque lá no Instagram que eu quero ver vocês. Divonas. Então é isso. Esse foi o vídeo completo de hoje com várias dicas. Um mega beijo e até os próximos. Tchau!